Fala gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje Vou mostrar aqui os animais A maioria Tá nesse cercado aqui Finalzinho de tarde eu tô soltando agora As ovelhas pra aqui As galinhas pra pastar E hoje a gente trouxe as novelhas E aí pai, a gente trouxe as novelhas E chocolate Tava lá no outro sítio Só que lá com a parte é a parte baixa Parte de De brejo que a gente chama aqui Fica alagado quando chove Aí o pasto lá melou de lama Com elas andando A gente tirou todas pra cá Enquanto passa um dia de sol lá pra enxugar Que lá é um cercadinho muito bom Pro verão, pro tempo seco Aí choveu, aí pronto Aí já bagunça tudo E elas ficam sem pasto Aí como aqui já tinha saído um pastinho A primeira chuvada já tá com os 15 dias Primeira vez que choveu Agora no verão Aí saiu um capimzinho Ela trouxe elas pra cá Elas passando aqui Três semanas, um mês Aí lá Se o tempo segurar de sol Aí o tempo que lá tá enxuto E o pasto já tá grande Porque na vaga é assim No entanto o pasto sobe E as ovelhas Tô soltando elas aqui Os carneiros Carneiro e as ovelhas Chamada de ovelha Que é mais popular Elas Soltando elas aqui no finalzinho de tarde Que aí também elas partam Aí a noite eu só dou o milho Chereninha de milho com farelo Ou o grão de milho com farelo de trigo E dá tudo certo Se inscreve no canal Deixa aquele joinha E vamos pro vídeo Meu povo Olha como elas Tem a boquinha nervosa Para não É linda Ela tá sendo pastando Olha Elas estão cheinhas Porque Eu alimentei elas Meio dia Agora que é 4 horas da tarde Elas completam Encher a barriga Aqui no pasto Quando é uma noite Eu sirvo só milho E Tá tudo certo Ele é um animal Que tanto como o capim Nem como esse matinho Assim Aí é bom As galinhas também Tô soltando Nesses horários Depois de 4 horas Aí não precisa Eu tá botando Verde lá pra elas Fica até mais sadica Elas Sai vai Catar aqui Capimzinho verde Umas Umas pedrinhas Umas coisas Ó Já tem umas ali Tá cada vez Em Toda cada vez fica Chocolate E as novilhas Estão lá em cima Essa parte aqui Capim já tá meio Meio pouco O ideal mesmo era Deixar passar mais alguns dias Pra Colocar animal Mas como a novilha lá Tava imprensada Assim Pra alimento pouco A gente não podia Deixar ela lá Trazer pra cá Essa parte aqui Ó Desse capim A gente chama de Bacria Ele subiu Sobe mais rápido Mas Esse capim aqui é Grama Pangola Esse capim mais fino Aí demora mais Mas tá bom Aqui tá pertinho de casa Eu vou ajudando Com a raçãozinha Vai dando tudo certo Tem outras galinhas ali Ó Esse setinho de bananeira Os pé do bananeira Que tem aqui no meio Capimzinho A pangola Esse aqui ó O cavalo gosta demais Desse capim O cavalo não vem de tudo Porque ele é um capim mole Só que ele demora Pra crescer E essa vassoura Tá danada Tava pensando em passar a veneno Que é um veneno Que mata só o mato Mas aí a gente perde o esterco Porque o animal que comeu Esse capim Se o esterco dele Se colocar Em qualquer plantação Ele mata A plantação Dá um queima Na plantação Pé toda Aí a gente tem que ir Convivendo com ela Até Um dia esse capim Cobrir Mas pai disse que Ele só quem abafa ele É o baquiara Porque ele enramar Vai fechando tudo E vai Acabando com Com o mato Esse capim aqui Que eu tô andando por aqui Tem bastante dele Aí elas comendo aqui As três semanas Um mês Com eu ajudando A nação Aí lá Dá uma melhorada Lá no pássaro Mostra ali Chocolate A velha vermelha Tá ali Olha o chocolate Tá bonito Lá Mesmo com O brejo Mas o cavalo Se dá bem Em lugar Molhado Assim E lá Ainda tem Um capim duro Que é o O talo Do baquiara Aí ele Ele ainda come A novilha não come não Porque só tem uma Dentro de uma parte Na parte de cima E o cavalo Tem dentro Nas duas partes Aí ele consegue comer Se alimentar bem Aí ele tá bem bonito Gurdinho Fecha a barriga Chegou de manhã Meia vazia Aí olha Tá uma coisa linda Não tem Pasta É outra coisa É o chocolate Isso aqui Nela É a legia Que ele tem É o capim Para criar A das coceiras Aí lá Agora perto De casa Aqui Querendo cheirar O telefone Ele aqui Próximo de casa Agora eu vou ficar Dando banho Todo dia Aí dá uma amenizada Porque vai tirando O pelo Do baquiara Aí tá bem bonito Chocolate Chocolate Gurdinho Tudo A ovelha peta Tá ali deitada Já Tá cheia Deixa eu ver Essa sacolinha de plástico Que vou daqui Da casa do vizinho Aí amanhã eu vou Catar elas E queimar Para a ovelha Não Não Comer né Essa aqui até ver Da cor do capim Pode ser que elas Eu engolir Aí já Problema Aí amanhã eu Catar elas E queimar O vento Traz Pra cá A barriga cheia A estante Fica Mansinha Lá pra nós Pegar Pra trazer A preta Pegar pra ele Passar Essa aqui Acompanhou Olha aqui A dos vizinhos Aqui tem um E ali tem outro Tá pretinha Botamos outro Cabrista Aqui o outro Ela aperteu Lá Aí nós Colocamos Outro E aí Pretinha A barriga cheia Já Que benção Deus benção Criar uns Três Pelas minhas contas Em março Ela dá cria Dois meses Se eu não estiver enganado Foi no dia 20 de junho Ela tomou cria Aí vem de março Faz nove meses Os capim Fica mordendo A partir da manhã Eu vou começar a dar ração Eu dei rendendo mais O pasto Na hora que elas comerem Que encher a barriga Ela já não come o capim Aí já fica mais Dura mais um dia Até aí As Ovelha Chocolate As ovelhas E as galinhas Quarto Todos os animais Estão aqui Nesse Nesse espaço Tá faltando Só os porcos Os porcos A gente não pode soltar Aqui Porque É criado Preso Lá no chiqueiro Aí os outros A gente soltou Para Bastar Vou ficar soltando As ovelhas E as galinhas Só nesses horários De finalzinho de tarde Porque o pasto Não é muito Se eu soltar O dia todo Que nem A ovelha Aqui Aí eles Como o capim Todo de uma vez Aí fica pior A gente vai tirar Só umas horinhas Assim Aí eu passando Aqui Ó Manguinha madura Vou tirar ela Agora Aqui no Pesco de De margar Do terreno De Arnaldo Meu primo Arnaldo Aí Passam as galhas Pra aqui Pra terreno Da gente Ali Até a seca Passam as galhas Pra cá Quando a madura A gente Tira Olha Uma quinhentuza Isso aqui Foi por causa da chuva Ela cresce Mancha Que a gente Que a gente Consome Quase 100% Madura Bico de ouro Que a gente chama Aqui O bico dela Assim Tá dourado Vixe Caiu Ó O bico assim Tá dourado Na chama Bico de ouro Tá amolecendo Já Amanhã Só Ó Só Uma Maga Deliciosa Tá dourado Tá dourado Tá dourado O bico de ouro O bico de ouro O bico de ouro O bico de ouro Daqui a pouco Eu vou tirar Que ela Tô com a mão Ocupada A nega gosta Que só é beleza E eu também Ué Dovilha A gente não tem nada Pastando Daqui a pouco Anoitece Aí elas Volta pra lá Pro lugar Delas Quando eu soltei Tava lá perto da casinha Aí vão andando Vão comendo E vão andando Pesso que não tem andado Cercado tudinho Meio jeito de galinha Aí a gente soltando Só agora Que nós vem de tarde Aí não chega a andar muito Nem vão pro terreno Do vizinho As galinhas Porque não dá tempo A noite essa Elas voltam E as ovelhas Também Fão só por aqui Sem fastear um pouco De arração Aqui tá a praia Se eu ver A gente engordava Ela que mais come Ela também era A posição que ela tava O vazio tá ramocho Mas ela não é Tá gorda não Tá Não tá magona A gente também não tá Gordona não Pelo jeito Ela tá pra ela E a outra Finalzinho de tarde De domingo Olhando aqui Olhando aqui Os animais comendo Mostrando pra vocês Manhã de manhã Começo de semana Segunda-feira O vídeo tá disponível Aí pra todos vocês Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Muito obrigado Obrigado por vocês Que tá sempre nos acompanhando Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 tchau